O primeiro destaque nessa matéria é para falar sobre a totalização dos projetos chegados aqui nesta casa. Conforme o vereador Misael falou, cinco minutos antes da nossa sessão, não tivemos acesso ao projeto. O líder do governo falou que ele teve acesso, e aí eu acredito que é um acesso privilegiado, porque ele leu e já entendeu, já entendeu o projeto. E eu, chegou agora nesta casa o projeto, e eu estou aqui colocando, são doze projetos de lei que não tem nem assinatura do senhor prefeito no assinamento. Doze projetos de lei que não estão nem assinados pelo prefeito. E aí eu não posso botar esse cheque em branco, e dar, nós já tivemos concursos aí que tiveram problema, nós estamos falando de várias vagas de oportunidade de emprego, mas não podemos aqui votar um projeto de lei que não tem nem assinatura do prefeito. E aí eu peço desculpa aos vereadores, peço desculpa à assistência de votar favorável a uma coisa que chegou a cinco minutos, não estou aqui colocando nenhum vereador em situações diferentes, não. Estou dizendo que não tem assinatura do senhor prefeito nos projetos de lei, que chegou a cinco minutos antes da sessão, e aí eu manifesto o meu voto contrário a todos esses projetos, porque é inadmissível votar um projeto de lei que altera a vida da população, que vai alterar os corpos do município, votar um cheque em branco desse aí sem assinatura do senhor prefeito. Desculpa.